É como é que eu sei que é o que eu vou fazer É como é 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 que eu vou fazer Ó, esse Fala Carnão é pra lado especial Zotec 2017 Pra mim acabou de acabar, né gente? Porque olha, dia super especial aqui Eu vim conhecer A Brejas Store aqui em Santos Show de bola, vocês tem que conhecer também Google aí, mete no Google Brejas Store Tem tudo aí, tá certo? A Brejas Store é de uma amiga Uma amiga, não é uma amiga velha Nem uma amiga antiga Mas é uma amiga de longa data Porque ela é super nova Tá aqui, Alu Vilar Show de bola, Alu Vilar Ela deixou o jornalismo rural Assim, mais pobre, entendeu? Saiu e resolveu Abrir essa loja aqui Pra servir essas maravilhas Serviços artesanais Pro mundo do água Mostra aqui o mundo do água Olha só quem tá aqui, olha Olha aí O Demetrio Costa Você tá vendo como é que é Trabalha barbaridade Olha, não, deixa eu te falar Já são 20 horas e 1 minuto Então, todo mundo tá liberado pra beber É isso aí O Lu, conta essa história Como é que foi? Sair do jornalismo Eu diria que você continua no agronegócio Você continua no mundo A cerveja é só Não existe cerveja Como diz meu amigo Roberto Rodrigues Sem um agricultor não tem cerveja, gente Porque, olha É o agricultor que cultiva a cevada aqui Pra trazer essa cerveja geladinha Na mesa aqui de todos nós Ô Lu, como é que é essa história? Me fala O Brejas Store nasceu tem 3 meses a ideia Acabei de inaugurar Cervejas especiais Artesanais produzidas aqui É o nosso foco Pra incentivar o produtor rural Que tá aqui no nosso coração Quem é do mundo do agro Não sai nunca, né gente? Pois é A gente não vai largar no mundo do agro Então são cervejas especiais Com malte, trigo Puro malte Cervejas muito boas Tem pra todos os gostos Tem pra Quinha Tem mais forte Saia do mundo do agro e vem pra cá Olha, parabéns Que show, hein? Brejas de história O dia que você vier aqui em Santos Vem pra cá E é o seguinte Tem algumas previsões aí Que até Você sabe que outro dia Eu fui almoçar Com um amigo meu Um inglês Não vou falar o nome dele Pra não comprometer Um inglês que mexe com água e pecuária Então Ninguém sabe quem eu tô falando E assim fica um negócio Mais em suspense Ele disse pra mim o seguinte Na Inglaterra As grandes cervejarias Valiram todas O negócio hoje Em cada cidadezinha Tem uma marca de cerveja Então tem lá A cerveja de Porangaba A cerveja de Itum A cerveja de Santos Então em cada região Mais do que uma marca Tem várias marcas Então Talvez a gente esteja Começando a visualizar Esse processo aqui no Brasil A gente tem marcas muito boas No interior de São Paulo No Rio Em Minas Essa aqui é a Domberg Que é a minha principal passeira É do interior de São Paulo Olha aí Tem as Alasca No interior de Minas E quem tiver cerveja no interior A gente manda Que é pra incentivar o produtor De malte De trigo Olha só Essa aqui é lá de Botorantinha Botorantinha ali pertinho de Sorocaba É a terra das batatas E agora a cerveja Pois é Gente Então é o seguinte Esse Fala Carlão aqui Pra lado especial A gente já marca o encerramento Da cobertura Que a gente fez aqui no Zotec 2017 E eu nem podia imaginar Que além da Lu Vilar Ia estar com todos os meus amigos aqui O pessoal que manda na imprensa brasileira Na imprensa rural brasileira Obrigadão Show de bola pra você Parabéns Esse Fala Carlão aqui com a Lu Vilar E com a galera toda aqui da BBO Vai ficando por aqui E com a galera A gente se vê em um jogo E com a galera toda aqui do